Ótica Diniz, pra ver você feliz e agora com novidade, não só em Arassatuba, que você já está acostumado com o atendimento, com a qualidade, as ótimas marcas, agora a cidade de Birigui, atenção Birigui, tem nova loja das Óticas Diniz aí. A partir de que dia, Ana? A partir do dia 22 de agosto. 22 de agosto, mas parece que é a semana inteira. Semana inteira, dia 22 ou dia 27. Inauguração das Óticas Diniz. E olha, deixa eu falar uma coisa, é a maior rede de óticas do Brasil e ó, vai ter promoções incríveis pra você durante essa semana. Vamos falar delas? Vamos, Mário, ó, lentes monofocais R$19,90, bifocal R$49,90 e multifocal R$59,90. Não tem como deixar de ir na ótica Diniz. Sem contar as armações, quantas por dia? Mil armações gratuitas. Mil armações gratuitas, meu amigo, aproveita, vai lá, inauguração, e tá valendo também pra loja aqui de Arassatuba. Arassatuba também, praça Rui Barbosa, número 56. Telefone? 3621-2284. E a inauguração lá na Bento da Cruz, 419 no centro, de Berigui, Ótica Diniz, pra ver você feliz, a maior rede de óticas do Brasil, esperando por você.